Servidores da Polícia Civil irão se reunir na tarde desta quinta-feira para discutir os próximos passos da categoria em relação às medidas adotadas e propostas pelo governo do Estado. Os agentes deverão articular novas ações para o próximo ano, incluindo paralisações nas delegacias de polícia, mobilizações e marchas em protesto a falta de investimentos no setor. A reunião ocorre na sede da 19ª Delegacia Regional de Polícia, em Lagiado, e deve contar com a participação de policiais de toda a região, incluindo servidores que estão de férias e aposentados. A categoria é contra o parcelamento dos salários do funcionalismo público, que se confirma há 11 meses consecutivos. Neste ano, apenas o salário de janeiro não foi pago em parcelas. Nos primeiros meses, os agentes paralisaram as atividades, quando o governo confirmou o parcelamento dos salários, e em maio foi aprovada a operação padrão. Desde então, os trabalhadores cruzam os braços no primeiro dia útil, após o pagamento ou início do pagamento da folha, e mantém a operação até a integralização dos vencimentos. Os agentes também reivindicam o pagamento em dia do 13º. Ainda no ano passado, o pagamento dos funcionários públicos já foi afetado.